Alô galerinha do meu canal! Hoje, eu tenho uma presença ilustre aqui, que vai a partir de agora me acompanhar nos meus vídeos aqui no canal. É o PPC, Pereira Pavio Curto, tá bom? Dá um oi pra rapaziada aí, PPC! Viu? Simpatia dele! Gente, o PPC é sou eu, às vezes eu sou assim, então é um dos eus que tem aqui em mim, tá bom? Hoje, vamos cantar a música do Furacão da Vaneira, o Cauã Furacão. É isso aí, já trabalhei lá com o Cauã. Tivemos altos e baixos, né? É uma história de amor e ódio aí, o Cauã. Mas respeito muito ele, um cara muito batalhador. E a minha passagem lá também ajudou muito, né? Pro lugar onde eu tô hoje, né? Pra tal como eu tô hoje. Ai, onde eu tô, famosão. É, direito apogento. É, nem tanto. Vamos que vamos, gente! Cauã também, nós tivemos um episódio também lá do beijo. Então foi entre tapas e beijos de verdade, né? A gauchada queria tudo matar nós. Por causa do selinho que a gente deu de brincadeira. Ai, pai, para! Vamos lá! Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. Para de conversa e vai cantar. Tá na hora de voltar. No canal que você gosta tá passando o seu programa favorito Sintonizei naquela estação de rádio, tá tocando nosso som E nem preciso comentar Que tudo nessa sede tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Me vem sentado aqui sozinho nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade começou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar Tá na hora de voltar E nem preciso comentar Que tudo nessa sede tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua Que você queria alimentar Os passarinhos sentem sua falta Me vem sentado aqui sozinho nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá sobrando néctar nessa flor Sem um beija-flor E hoje a saudade começou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Me esperando pra te amar Me esperando pra te amar E hoje a saudade começou comigo Foram longas horas de castigo Até o cheiro do café me engana Eu acho que você ainda tá na cama Eu acho que você ainda tá na cama Um vídeo por semana Eu vou tentar fazer e deixar em dia aí pra vocês Tá bom? Um abraço PPC pode se despedir aí Galera PPC Ô PPC 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 Obrigado.